Hoje vou fazer aqui uma receita de bacalhau à lenteona antiga, os ingredientes são de uma caldeirada mas é executado de uma outra maneira, vai esfogando aos poucos, como sempre a gente vai fazer lá no lentejo, lá em casa e sempre faço a certificação muito gostosa. A receita é um bacalhau que comprei lá no lentejo, com vindo e eu lá de férias, um bacalhau lá no supermercado, corto para a caldeirada, aquece aqui um pouco de azeite, afoga-se umas do arroz e manchas aqui no tombeira, aquece aqui no sobrinha, as outras asdulas que tombeira, as livros são de mim, a que rima vem com as as folhas a namaste, agora mesmo que os a ciências sãous, aquece aqui? metes aqui umas malaguetas para fechar por a pinga, para ficar um bocadinho, deixa-se afogar bem, portanto o bacalhau teve muito um dia e meio, isto é bacalhau para calderada, agora metes aqui colorau para dar uma corzinha aqui ao afogado e em vez de deixar aqui um olhinho de salsa, gosto muito da salsa, dá um bom gosto aos fogatos, berengida aqui no fogato, os tomates, o doelho e a cebola, portanto aí a refogar uns 10 minutos até o tomate espaceiro, depois meto aqui o pimentão verde, já mais no fim do fogato que eu gosto depois de ter o pimentão, um pequadinho de pimentão para não desfazer, um copo de vinho branco, umas pedrinhas de sal, pimenta preta moída, antigamente não a conhecia, vivendo lá no holandês, mas eu gosto muito de pimenta, assim neste arroz de lá, portanto deixa-se começar a comer, as primeiras, metes umas batatas ardelas, agora isto cheio, a calderada é tudo junto às camadas, eu gosto, as batatas no tomate, demora sempre 15 minutos e o bacalhau passa lá em 5 minutos, portanto, se for preciso metes uma pinguinha d'água, pois, com a calderada é tudo junto às camadas e depois o bacalhau, as batatas demora meia hora e o bacalhau demora só 10 minutos, portanto, agora eu meto aqui o bacalhau, este demora um dia e meio de molho, para começar, deste tapado, para começar a fazer uns 5 minutos chega o bacalhau, isto é o bacalhau d'água, pronto, depois, já é 5 minutos, está tudo cozido, o bacalhau e as batatas, desliga-se, para ver, metes uns coentos, agora no fim para dar gosto, e tenho ali coelho, ali na minha varanda, duas coelhinhas de coelho, desliga-se do fogo e deixo de estar uns 10 minutos a tomar de gosto, pode-se dar-me uma pinguinha mais de azeite, uma azeite que eu estou no lado do vento, portanto, por 10 minutos aqui a tomar de gosto, está aqui uma calderada de melhor, só que é feita de outra maneira diferente, vai-se colocando os ingredientes aos poucos, com muito bom, e é uma receita muito boa, que sempre me interessa.